Beleza! Muito bem, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um vídeo do nosso maravilhoso EXP Resolve, resolvendo a sua vida, resolvendo questões do Enem. Vamos nessa? Bom, senhores, nós temos aqui uma questão do ano de 2010, primeira aplicação do Enem. Vamos ao texto. Cristo, negro, filho de escravo e filho de algo português, o baiano Luiz Gama, da lei e das letras, suas armas, fez da lei e das letras, suas armas, na luta pela liberdade. Foi vendido ilegalmente como escravo por seu pai para cobrir dívidas de jogo. Sabendo ler e escrever, aos 18 anos de idade, conseguiu provas de que havia nascido livre, autodidata, advogado, sem diploma, fez do direito o seu ofício e transformou-se, em pouco tempo, em proeminente advogado da causa abolicionista. Isso é um caso raro, não é, gente? Não era uma coisa comum no Brasil naquela época. Um negro conseguia estudar, conseguir ler e escrever. Volta a ver, ele era um advogado sem diploma? Pode? Bom, pessoal, naquela época havia uma prática chamada de rábula. Rábula. Podem pesquisar aí, a palavra é rábula. Então, volta a ver, o que é um rábula? É um cara que exerce o papel de advogado sem ter feito o curso de direito, certo? Isso é permitido hoje? Não, não. Não é mais permitido, depois que foi criada a Ordem dos Advogados no Brasil, não mais permite que isso seja feito. Está certo? Beleza? Muito bem. Então, ele era autodidata, ou seja, aprendeu sozinho. Ele não foi necessariamente para uma escola aprender isso e passou a entender até de leis. e passou a ser um advogado na luta. Por quê, Volta? Porque quando o Luiz Gama nasceu, gente, a mãe dele era livre e o pai dele era um homem branco, de origem portuguesa. Então, ele nasceu livre. E o pai se endividou com jogos, porque o pai era um grande picareta, e o vendeu como escravo. É brincadeira. Isso lembra um filme, né? Doze anos de escravidão. Lembram desse filme? Pois muito bem. Então, esse rapaz foi vendido, ele era baiano, foi vendido lá para São Paulo. E lá em São Paulo, então, ele, no esforço, chegou a ser vendido de uma fazenda para outra até que um dia ele conseguiu aprender a ler e escrever. E aí foi pesquisar nas leis e encontrou provas de que ele havia nascido livre. Portanto, ele não deveria ser escravizado. E aí se tornou um dos grandes símbolos da luta contra a escravidão no Brasil. Beleza? Então, diz aqui o texto ainda, o comando da questão agora. A conquista da liberdade pelos afro-brasileiros na segunda metade do século XIX foi resultado de importantes lutas sociais condicionadas historicamente. A biografia de Luiz Grama exemplifica o quê? A letra A. Então, no caso dele, no caso específico dele, na luta contra a escravidão. A letra A. A impossibilidade de ascensão social do negro forro em uma sociedade escravocrata, mesmo sendo alfabetizado. Não, senhor. Porque se ele conseguiu ser escritor, jornalista, ele conseguiu publicar livros, então não havia a impossibilidade. Ou seja, havia uma pequena possibilidade, mas existia. Letra B. Troca de favores entre representantes negros e a elite agrária. Troca de favores e mais a elite agrária escravista. Epa, isso aqui está fora, né, gente? Ortogar ao direito à advocacia em senhor mesmo. Não, senhor. Ele é que lutou para conseguir isso. Não foi uma elite concedendo isso. Beleza? Veja a letra C. Rigidez de uma sociedade assentada na escravidão que inviabilizava os mecanismos de ascensão social. A sociedade é rígida? É. É assentada na escravidão? É. Mas inviabilizou que ele tivesse uma ascensão social? Não. Ele chegou, inclusive, junto com o Ângelo Agostini, a fundar um jornal. O Luiz Gama chegou a ser dono proprietário de um jornal, junto com o Ângelo Agostini, que era, na época, um dos maiores cartunistas do Brasil. Certo? Letra D. Possibilidade de ascensão social viabilizada pelo apoio das elites. Apoio das elites, de novo. Ah, Voltenberg. Então, está errado, né, velho? Está errado. E, então, das elites dominantes, a um mestiço filho de pai português. Que nada, ele chegou a ser vendido como escravo e trabalhou como escravo até os 17, 18 anos de idade. Letra E. Ou letra E, dependendo da região, como você pronuncia. Extrema dificuldade de projeção dos intelectuais negros nesse contexto e a utilização do direito como canal de luta, já que ele passou a entender de leis. Então, essa é a resposta da questão, senhores. Então, Luiz Gamba, certo? É bom que você pesquise uma horinha. Tire aí cinco minutos, vá na internet, vá no Google e pesquise um pouco mais sobre esse rapaz que morreu precocemente, né? Ele tinha diabetes e acabou morrendo, jovem ainda, aos 52 anos de idade. Beleza? Muito bem, senhores. Esse foi mais um vídeo do nosso EXP Resolve. Até mais! Tchau, tchau, tchau.